Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o xixi na cama. Essa foi uma dúvida muito comum essa semana, com várias perguntas e várias dúvidas. Até quando é normal a criança fazer xixi na cama? Até os 5 anos é normal. O desfraude diurno geralmente acontece mais cedo e o noturno demora um pouco mais para acontecer. É importante sempre respeitar o tempo da criança, sendo que até os 5 anos é comum a criança ainda fazer xixi na cama. Até 6 anos ainda pode acontecer alguns escapos. Passando disso, já vale uma investigação médica. O xixi na cama é chamado de enurese noturna. E existem dois tipos de enurese noturna. A primária, que é aquela que a criança nunca deixou de fazer xixi na cama, então ela sempre fez. E a secundária, que é onde a criança já chegou a ficar um tempo sem fazer xixi na cama. E geralmente, depois de pelo menos 6 meses, ela retornou a fazer. A secundária, geralmente, ela pode ter alguma causa psicológica envolvida. Algum trauma que a criança sofreu, algum estresse na família. Ou qualquer outro tipo de acontecimento social que tenha ocorrido na vida da criança. Aí vale a pena a investigação também. Como ela já deixou de fazer xixi e voltou a fazer, então provavelmente não tem nenhuma causa orgânica nisso. Quais são as causas do xixi na cama? As mais comuns é quando tem um retardo no desenvolvimento do controle dos esfíncteres da criança. Tem um retardo no desenvolvimento neurológico que controla esse negócio da criança não segurar o xixi durante a noite. Uma outra causa é o aumento do hormônio antidiurético. E dessas vezes, ele acaba que a criança produz um maior volume de urina durante a noite. Só que como tem uma deficiência no hormônio, ela não tem a capacidade de segurar o xixi. Outra causa é quando a criança tem um sono muito pesado e ela não consegue despertar com a bexiga cheia. E aí acaba escapando também. Tem causas que é hereditária também. Nos casos de um dos pais terem acontecido isso na sua infância, terem vivido isso na infância, demorado para melhorar, fazer xixi na cama até mais tarde. Quando um dos pais teve isso, a chance da criança ter aumenta em 40%. Se os dois tiverem, aumenta em 80%. Então, pode ser hereditário também. Na maioria das vezes, ela vai melhorando com o tempo. Mesmo que demore um pouquinho, vai passando. Agora, o que é importante? Quando passar dessa idade, pelo menos a partir de 5, 6 anos, você tem que procurar um médico para investigar se tem alguma alteração fisiológica que esteja causando isso. Geralmente, investigamos algum problema neurológico, algum problema na coluna lombar. Ou, às vezes, uma infecção urinária, um diabetes. Então, nós fazemos vários exames para poder investigar se tem alguma causa fisiológica na criança que esteja causando isso. Caso contrário, vai melhorar. Tem que ter um pouquinho de paciência. Existem medicações também. Caso os pais estejam ansiosos ou a criança já está maiorzinha e já, quando tem uma preocupação da criança ficar com a autoestima baixa, não pode dormir na casa dos amiguinhos, faz xixi na cama. Você vê que está causando algum prejuízo social, algum prejuízo na autoestima da criança. Tem até a indicação de fazer medicações. Essas medicações, elas são prescritas por especialistas, no caso, um urologista pediátrico ou um nefropediatra, que eles já estão acostumados a usar esse tipo de medicação por causa dos efeitos colaterais que podem dar. Quando bem acompanhada pelo especialista, não há problema. Geralmente, eu dou algumas dicas nos casos que não há nenhuma anormalidade, que precise de tratamento. O que é importante? É importante você diminuir a ingesta de líquido na hora de dormir. Muitas crianças pequenas ainda mamam antes de dormir. Conforme vai crescendo essa necessidade da mamadeira, antes de dormir já não existe mais. Então, compensa tirar essa mamada, o leite, ou água, suco, qualquer tipo de líquido antes da criança dormir. É importante a criança, os pais, estimularem a ingesta de líquidos durante o dia, para a criança ter a noção do que é uma bexiga cheia, do que é uma bexiga vazia. Então, estimule a ingesta de líquido durante o dia e restrinja a ingesta de líquido antes de dormir. Estimule também idas ao banheiro durante o dia, ida ao banheiro logo antes da criança dormir. Tem casos também que eu oriento os pais a colocarem alarme para poder, geralmente os pais já sabem a hora que costuma escapar, né? Bota um alarme, leva a criança no banheiro até a criança começar a aprender a ir sozinha no banheiro. Que conforme esse desenvolvimento neurológico vai acontecendo, a criança começa a despertar para poder ir no banheiro na madrugada. É bom evitar alimentos muito ácidos que podem irritar a bexiga. É bom estimular a ingesta de fibras, pois as fibras ajudam o intestino a funcionar melhor. Se o intestino da criança fica muito cheio, a criança tem intestino preso, vai acabar comprimindo a bexiga. Isso faz com que a chance dela fazer xixi na cama de noite também é maior. Uma coisa muito importante, evite castigos, evite ridicularizar a criança e evite críticas. É muito importante o reconhecimento do esforço da criança, porque isso não acontece porque ela quer. É um acidente, tá? Então, a criança não faz isso de propósito, é claro que ela não quer fazer. Então, evite repreender e sempre que ela conseguir acordar seca, estimule isso e reconheça isso. Seu filho vai ficar com autoestima mais elevada, o que vai fazer ele se esforçar um pouco mais para tentar acordar na madrugada, tá? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal. Vamos tentar chegar nos mil inscritos. E espero que você tenha gostado. Tchau, tchau! 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 Tchau!